Olá pessoal, sou Rodrigo Oliveira e esse é meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar falando com vocês sobre o novo PS Vita. Será mesmo que a Sony lançaria um PS Vita 2 em 2018? Há rumores que ela estaria pretendendo anunciar o Playstation Vita 2 agora na E3 desse ano. Depois ela tem meio que ter abandonado o Vita normal. Você acha que ela lançaria um novo portátil assim esse ano? Depois do sucesso do Nintendo Switch meio que surgiu alguns rumores e tem até um vídeo na internet que mostra o design de como seria. Ele teria o LR 1 e 2, a tela seria toda de vidro, com essa parte pretinha aqui não teria, seria toda a tela. Mas daí você fala, seria viável ela concorrer com a Nintendo com o Switch nesse momento? ela deveria focar em um novo console portátil, sendo que o Vita com tanto potencial que ele tem, ela meio que deixou ele de lado? Eu vou deixar o vídeo aqui passando pra vocês, pra vocês verem o design de como seria. Tchau, 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 tchau. E aí 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 Então, eu acho meio difícil ela lançar um portátil novo em um portátil novo em 2018. E a gente descobriu depois de muito pesquisar, olhar, que isso na verdade, esse vídeo, foi um fã que fez como seria um novo Playstation portátil. Não seria nem o Vita, tanto é que se vocês prestarem atenção na imagem, tá aqui ó, PSP. Então foi um entusiasta por tecnologia, elaborou como seria um novo Playstation Vita. Mas vocês acham que seria legal um Playstation Vita, fazer um novo modelo dele? Ou vocês acham que ela deveria investir no portátil Vita normal? Criando jogos de peso? Porque ela viu que a Nintendo conseguiu elaborar um console portátil e de mesa que tá tendo o maior sucesso. E o porquê que o Vita fracassou? Não totalmente um fracasso, mas foi descontinuado muitos jogos. Por que isso? Foi falta de investimento? Foi abandono mesmo da empresa que não quis concorrer com a Nintendo? E aí, o que vocês acham? Seria viável um novo console portátil? Deixa aí no comentário as sugestões, se valeria a pena, se vocês comprariam um novo portátil, se ela lançasse. Deixa aí o que eu quero saber. Um beijão no coração. Tchau, tchau!